O que uma alimentação não adequada pode provocar em um animal? Muitos prejuízos à saúde desse animal. Doenças, redução da longevidade, diminuição do bem-estar. Então, não é interessante que esse animal se mantenha com uma alimentação inadequada. Assim como no ser humano, ele precisa de uma alimentação balanceada, uma alimentação que possa suprir todas as demandas energéticas. Isso é básico. Tudo aquilo que ele precisa para o dia a dia.